No tag de volta! E galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem todas as notícias de futebol e também acompanhem o time do seu coração ou também o time de outros clubes, né? Que vocês querem dar uma olhada o que tá rolando, o que já rolou ou o que ainda vai rolar. Então aqui vocês têm todas essas informações, inclusive tabelas de classificação e tudo mais, como da Champions League, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Clica no link na descrição, baixa aí que vocês ajudam o canal também, beleza? Então bora pro vídeo! Então galera, como vocês viram no título, cara, o Neymar já fez algo surpreendente, pode ter pessoas que não conseguiram, não viram na época ou não se lembram do que o menino Neymar fez no Barcelona. Foi um milagre o que aconteceu, algo nunca visto antes. O Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 6x1. Isso mesmo, 6x1 tá, Marlon, mas o que isso tem a ver? Ganhou uma partida, cara. A primeira partida, o PSG tinha ganhado de 4x0. Tinha sido a primeira vez na história da Champions que o time conseguiu uma virada nessas condições. PSG ganhou de 4x0 na primeira partida e o Barcelona fez apenas 6x1 na segunda. O Barcelona venceu o jogo aí abrindo 3x0 no confronto. Mas o Cavani, então, diminuiu a vantagem em gol que quase estragou os planos dos anfitriões. Então aí estavam 3x1. E a partir de então, o time da casa precisava de mais 3 gols, na verdade, né? Então, o Neymar resolveu em 8 minutos, com 2 gols e uma assistência para Sergi Roberto, aos 49 da segunda metade. Para a perna esquerda, o Neymar derrotou a Sergi Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Então, foi o primeiro gol do Suárez, aos 2 minutos do primeiro tempo. Kurzawa, aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois teve o gol do Messi, aos 5 minutos do segundo tempo. Cavani marcou, então, o primeiro gol do PSG, aos 17 minutos do segundo tempo. Depois, então, veio os dois gols do Neymar. Um aos 42 minutos do segundo tempo. O outro aos 46 minutos do segundo tempo. E o outro gol, com a assistência do Neymar, foi feito aí, marcado pelo Sergi Roberto, aos 49 minutos do segundo tempo. A equipe catalã fez algo que nunca haviam feito, algum clube havia feito antes, pela UEFA Champions League. Que foi fazer uma virada como essa. Então, é por isso que a gente acredita, mano. Quem acompanha futebol, acompanha a Champions League e viu ali o PSG ter perdido a primeira partida para o Borussia, fora de casa, por 2 a 1. Cara, quem tem Neymar no time, não tem como não acreditar. É óbvio, temos o Halan, que é um novo prodígio aí, um novo garoto que pode estar se revelando um dos melhores do mundo daqui a uns anos, quem sabe. Mas, do lado de cá, temos o Neymar jogando pelo PSG. O Neymar que já fez uma virada histórica numa Champions League. O Neymar que é um cara que tem muito potencial para mostrar, ele quer mostrar. Está jogando mais do que jogava nos outros anos. Ele está mostrando ser muito decisivo esse ano. Então, o Neymar, com certeza, já deve estar planejando aí fazer algo parecido com o que fez quando jogava pelo Barcelona. Só que, dessa vez, vestindo a camisa do PSG. Quem acredita numa vitória, numa virada aí do PSG contra o Borussia, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo. 1x0 já classifica. Se o Neymar fizer um gol e o PSG ganhar de 1x0, o PSG já passa para a próxima fase. Beleza, galera? Então, conto com o like de vocês. Se inscrevam no vídeo aqui embaixo para vocês não perderem nenhum vídeo. Cliquem no sininho das notificações. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Flow like water, so I'm going mainstream.